A sexta-feira foi o caralho do Zé Turtivo, lá que a casa dele, a arranjar a casa com os marteses do caralho de sexta-feira, não me deixou descansar, me mataram de ideia. e... Atualmente, hoje foi a muda do Chello, lá como danças... e o que está para aqui... olha, isto é como uma tortura para mim, terá aqui, há... Pô... Oito anos no prédio de Luís XIII, não, esse foi quatro anos, o outro foi oito anos. Ao todo foi uns dez anos, ou quatorze anos, ou o caralho, isso é tudo.